Aloha, gente linda e maravilhosa! Estamos aqui para mais um vídeo! E hoje é o melhor dia da minha vida, porque todo dia é dia de aprender, é dia de descobrir, é dia de explorar infinitas possibilidades para que tudo aconteça na nossa vida, para que tudo seja um caminho de aprendizado, no processo, sabendo que lá no fundo, lá no final, tudo vai se abrir e as coisas vão começar a dar certo. Muitas vezes nós nos deixamos no pessimismo, pensando que as coisas não vão acontecer, ou que para nós é muito tarde, ou que a vida é difícil mesmo, então está tudo bem. Não! Gente, nós somos seres infinitos e quando a gente descobre que a gente é um ser infinito, as coisas começam a acontecer muito mais rápido. Vamos lá! Eu hoje queria responder algumas pessoas sobre o Barra de Axis, sobre o curso que eu fiz ontem, e, gente, eu estou tão animada, tão animada a fazer os outros dois cursos mais, que eu tenho que fazer com três pessoas diferentes para me tornar facilitadora. Então, o universo vai achar, como ele achou a Helene Vieira para me fazer o primeiro curso, vai encontrar mais duas pessoas para me introduzir nesses outros cursos e chegar ao meu gol, que é ser facilitadora. Vamos lá! O que é o Barras? É aqui na minha apostila, aqui. Eu vou ler um pedaço para vocês aqui, que eu acho que vai esclarecer. Axis é um conjunto de ferramentas e processos criados para facilitar mais consciência para todos. A consciência inclui sem julgamento e é a disposição e a capacidade de ser totalmente consciente, estar totalmente presente em todas as áreas de sua vida. A consciência é a habilidade de despertar continuamente para mais possibilidades, mais escolha e mais vida. O convite do Axis é para ajudá-lo a se reconhecer com o ser infinito, que verdadeiramente é, e começar a gerar uma vida além de você, que você pensa ser. Com o ser infinito, você funciona a partir do infinito. Perceber, saber, ser e receber. Com o ser infinito, tudo é possível todo o tempo e você tem total escolha. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando o ser humano consegue entender que ele é um ser infinito, ele descobre que ele tem escolhas e que ele pode escolher ser o que ele quiser. E ele é permitido, sim, fazer tudo o que ele deseja fazer. Aí voltamos para os Abrahams, que dizem que tudo está no nosso vórtex e que nós temos que ser para ter. E o Axis diz a mesma coisa. Nós precisamos ter consciência, aqui ou agora, que as crenças limitantes, que tudo volta a falar sobre Roponopono e Abrahams, Ricks, que todo problema está quando você julga, quando você põe expectativas, julgamentos, quando você ouve o ego e deixa as crenças tomarem conta. E o Axis tem uma pegada diferente pelo seguinte, porque ele diz que quando nós pensamos, a maneira como nós pensamos, nós temos a mania de querer estar sempre no poder das coisas. Nós queremos ter a certeza de que nós estamos certos. E no Axis, você joga para o universo o que mais pode melhorar. E joga para o universo e não responde a pergunta. Porque se você falar assim, vai melhorar quando eu tiver mais dinheiro, o dinheiro não vem. Vai melhorar quando eu tiver mais saúde, a saúde não vem. Vai melhorar quando eu achar o príncipe encantado, também não vai vir. O Axis, ele trabalha basicamente com perguntas. O que se requer para que eu seja mais feliz? Porque ele diz, o nosso corpo nos conhece perfeitamente. Então, eu sempre tenho que jogar perguntas. O Axis trabalha somente com perguntas, não com respostas. Ele diz que a pergunta, ela expande e a resposta corta o fluxo da expansão. Por que que corta o fluxo da expansão? Porque você está colocando expectativa. Você está jogando, tentando responder, dar a resposta que o universo deveria te dar. Entende? Então, quando eu coloco, universo, o que eu tenho que fazer para ter mais dinheiro? E aí você coloca, ao mesmo tempo, ganhando na loteria, você está respondendo. Então, quando você julga que, olha só, quando você julga que você sabe o que é que vai te dar aquilo que você quer, você está dispensando as infinitas possibilidades de que aquilo aconteça na sua vida de maneira diferente. Então, o universo tem milhões de maneiras para te dar aquilo. Mas você já excluiu todas as maneiras, canalizando o que você quer vindo da loteria. Entendeu? Então, é espantoso, porque faz sentido. Você não pensa, você não sabe de onde mais pode vir tudo o que você quer. Você não tem ideia. Pode vir de diferentes formas. Pode acontecer a sua vida de um dia para a noite. Pode mudar totalmente. E vir de maneiras que você jamais pensou. Mas você, com a ideia de que sabe tudo o que deve acontecer, você simplesmente se limita, já respondendo a pergunta. Isso a gente faz o tempo todo e nós temos que parar de fazer. Você se limita colocando a resposta. Você se limita de onde vem o que você quer, já dizendo, não, vai vir daqui. Hum, eu sei, meu tio é rico, ele está para morrer, então ele vai me deixar a herança. Nisso você já excluiu a loteria, já excluiu uma herança, já colocou herança, mas já excluiu um trabalho bom que vai te dar, de repente, toda a grana que você quer. Não sei, uma oportunidade de que aquilo venha de uma maneira que você possa pagar, entende? Não sei, casando com um homem rico ou... São infinitas possibilidades. Seu pai, de repente, te dá esse dinheiro, entende? Então, quer dizer, você tem que fazer a pergunta e aguardar a resposta. Simplesmente isso. Então, quando você responde as perguntas, você não vai resolver seu problema. Você vai criar mais problemas. Então, eu preciso de dinheiro, como posso ter mais dinheiro? Como posso ter mais dinheiro? O que se requer para que eu tenha mais dinheiro? Universo, o que se requer para que eu tenha mais dinheiro? E ele vai mandar as condições. Ele vai mandar o que se precisa ser feito para que você tenha aquilo. Então, você dá o comando, o universo que se requer para dar mais dinheiro. E ele vai trabalhar nisso. E você só fica esperando, esperando. Simplesmente assim. Vai viver. Vai viver a sua vida. Que as coisas vão entrar. Quando você responde, você entra na polaridade. Consigo ou não consigo? Tenho ou não tenho? Como um ser finito, a tendência é funcionar a partir de pensamentos, sentimentos e emoções. A axis consciousness trata de libertá-lo da polaridade, aprisionamento, condicionamento e limitação dos seus pensamentos, sentimentos e emoções. Quando estamos funcionando a partir da finitude, no fim, escolhemos ter poucas escolhas e possibilidades limitadas. A polaridade nos impede de ver as coisas como realmente são, de modo que não conseguimos mudar o que gostaríamos. Isso nos mantém funcionando a partir do trauma e drama, da perturbação e intriga dessa realidade. Nosso vício pela polaridade é um dos vícios mais fortes que existe. Uma das grandes ferramentas para nos liberar desse vício é funcionar a partir da permissão. A permissão é onde tudo é somente um interessante ponto de vista. Então, quer dizer, quando se manifesta alguma coisa, você simplesmente diz interessante o ponto de vista. Porque tudo é um ponto de vista. E também, quando esse ponto de vista se apresenta, 99% ele não é seu. É o ponto de vista baseado nas memórias que você teve adquiridas por alguém, por alguma coisa, por algo que você viu ou ouviu. Entende? Não é um ponto de vista a partir do momento que você entende aquilo como uma verdade. Mas é o seu ponto de vista. Para outro, pode não ser o mesmo ponto de vista. Olha só. Então, interessante esse ponto de vista. Interessante o seu ponto de vista do ponto de vista. Interessante o ponto de vista do seu ponto de vista. Então, quer dizer, você está simplesmente analisando aquilo como mais um ponto de vista entre tantos pontos de vista. Entende? Então, você deixa de julgar o que é certo, o que é errado. Espera para que a vida vá te mostrando as coisas como elas realmente têm que ser. Ao invés de você já querer premeditar o que pode acontecer. Ao invés de você querer ter o controle do que vai acontecer. Você não tem. Você só vê interessante ponto de vista sobre o seu ponto de vista. Então, quando alguém te fala alguma coisa que você não gostou, entenda que é somente o ponto de vista dele. Isso não quer dizer nada. O seu ponto de vista, enquanto não for... Como se diz? E o seu ponto de vista também é somente um ponto de vista. Então, presta atenção e tenta analisar. Todo mundo tem o seu próprio ponto de vista a respeito de tudo, de qualquer coisa. É o ponto de vista dele. E ele está certo. Uma das grandes ferramentas para nos libertar desse vício é funcionar a partir da permissão. A permissão é onde tudo é somente o interessante ponto de vista. A permissão nos deixa tomar consciência de todas as áreas da nossa vida, onde estamos nos alinhamento e concordando e resistindo e reagindo a qualquer ponto de vista. Ideias, sentimentos, emoções, crenças, julgamentos, conclusões e consideração. Podemos começar a nos libertar, nos recordando de que tudo o que pensamos, sentimos, acreditamos, julgamos ou decidimos é só um ponto de vista. Um interessante ponto de vista. Olha só. Então, quer dizer, tudo aquilo, o Axis mostra para você que tudo aquilo que você veio alimentando, criando, regando dentro de você durante todos esses anos é simplesmente um ponto de vista. Um interessante ponto de vista. E isso é uma coisa que te faz pensar, porque se você for pensar, você adquiriu esse interessante ponto de vista de alguém. Você pode estar carregando se aquilo é seu ou, presta atenção, se esse ponto de vista é seu ou se é da sua mãe, do seu pai, do seu vizinho, do seu irmão, dos seus amigos de trabalho, da mídia, da televisão. De onde você tirou esse ponto de vista? 99% ele não é seu. E aí vem uma outra parte engraçada. Quando você entra em contato, ok, é um ponto de vista, um interessante ponto de vista, você devolve e devolve para o remetente com a consciência anexada. Então, quando você, todas as vezes que você perceber que é um ponto de vista que não é seu, você, três vezes, devolve ao remetente com a consciência anexada. Então, eu devolvo esse interessante ponto de vista ao remetente com a consciência anexada. Eu devolvo esse interessante ponto de vista ao remetente que criou isso com a consciência anexada. Quer dizer, eu tomei consciência de que aquilo era só um interessante ponto de vista que não faz parte da minha vida e devolve com a consciência anexada. Fala três vezes isso. Eu achei isso muito interessante e estou praticando já, porque tudo que está nessa apostila eu vou praticar o tempo todo, entende? Então, eu já cuidei. Existem certas palavras que você não pode falar, porque isso atrai mais pobreza, mais escassez na sua vida, que são eu quero, isso nós já sabemos, eu quero, eu preciso. Toda vez que você fala eu quero, eu preciso, você está na escassez. Quando a pessoa que quer ou que precisa, ela na verdade não tem. Então, risca da sua agenda essa palavra eu quero ou eu preciso. Toda vez que eu falo eu quero, eu preciso, é porque eu estou na escassez, na pobreza, precisando, implorando alguma coisa. Então, se é ser para ter, o universo só vai entender o que é que eu realmente quero quando eu me sinto abundante. Então, eu não preciso mais, eu não quero mais, eu já tenho. E quando você manda isso para o universo, é isso que manifesta. Então, como é que eu posso, o universo, como é que eu posso ter mais abundância? O universo, como é que eu posso ter mais dinheiro? Mais, porque eu já tenho, então eu quero mais. O universo, como é que eu posso ter mais saúde, mais amor na minha vida? O universo, como é que eu posso atrair mais amor na minha vida? Então, eu começo a sentir que eu já tenho esse amor, que eu já tenho a saúde, que eu já tenho o dinheiro e aí sim o universo começa a trabalhar para me fazer mais daquilo que eu quero, porque eu já sou, tá? Então, isso tudo a gente já estava batendo em lei da atração, em Ho'oponopono e em Abraham's, né? Então, você vê como tudo está ligado. Ah, outra coisa, dívidas. Dívidas não se fala. Nunca mais fale que você tem uma dívida. Agora, você diz uma transação financeira que eu tive. Uma transação financeira que eu tive. Não fala mais dívida. Quem tem dívidas é quem está precisando, querendo mais dinheiro, dinheiro, porque ele não tem. Então, eu não tenho dívidas. São transações financeiras que eu fiz. Alguma relação financeira que eu fiz. Relação não, acho que é transação, né? Transação financeira que eu fiz. É melhor. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar quem foi que fez a pergunta para mim. Não acho aqui. Eu sei que alguém que estava falando que não conseguiu entender o que é o axis, as barras de axis. Então, barras de axis não são barras, tá? São, digamos, pontos, 32 pontos na cabeça, que, ao ser tocados, você manipula uma energia neles. Você libera uma energia nesses pontos. Gente, é incrível. Ontem à noite, eu dormi com um pouco de dor de cabeça. Mas não era uma coisa insuportável. Eu recebi duas barras. Dizem que você tem que receber todos os dias. Então, eu tenho que entrar em contato com as pessoas que fizeram o curso comigo, que moram aqui em Orlando, tá? Para poder tentar fazer com eles, trocar, né? Elas fazem em mim, eu faço nela, até a gente conseguir começar a sentir mais coisas. Mas, desde já, um dia de barra, o que eu sinto, o que eu senti, eu senti que é realmente o que eu quero fazer. Eu tive uma certeza muito grande que é nesse caminho que eu estou indo bem. Eu já tinha essa certeza através do vídeo do Aloha, mas agora me deu muito mais certeza, muito mais vontade de ir além nesses três cursos. Não vai ser barato, porém, vai ser. Acho que vai ser uma experiência maravilhosa, porque só o fato de ontem, das classes, eu consegui poder sentir a energia correndo naqueles pontos que eu estava tocando. Eu consegui sentir uma verdade muito grande no que eu estava fazendo. Eu tinha um certo receio, sim, de não conseguir entender ou não conseguir não sentir nada, entende? Eu tinha um certo receio, mas eu fui aberta. E outra coisa, as barras de axis, você tem que estar aberta. Você tem que largar um pouco o julgamento totalmente, largar o julgamento totalmente e partir para o desconhecido. Porque, ao tocar as barras, quando eu toquei, eu senti a energia fluindo nos meus dedos. Foi uma coisa, assim, muito gostosa, muito forte. E eu sentia os pontos certinhos onde tinha que tocar. E foi muito gostoso. E a pessoa que eu fiz, depois ela fez comigo, eu relaxei de um jeito que eu dormi. Mas a professora disse que isso é normal, é sinal que eu não estava com resistência nenhuma, eu estava tão tranquila que eu dormi. E mesmo você dormindo, pegando no sono, roncando, você está recebendo as barras. Tanto é que, quando você pode fazer as barras em você mesmo, não tem o mesmo efeito de que uma pessoa fazendo na gente, mas a gente pode correr as barras, dar o comando para que as barras corram, em você, durante a noite, quando estiver dormindo. Então, é muito legal. Eu ontem à noite, eu fiz. E talvez seja por isso, por já ter tido duas, não sei. Acho que não, acho que não teve problema, não. Porque ela disse que quanto mais fizer, melhor. Então, eu fiz duas e fiz mais uma à noite. Senti um pouco de dor de cabeça. Depois eu acordei, tive uma noite muito boa. E eu acordei muito bem, muito tranquila e com uma certeza que é isso que eu quero fazer. Entende? Tanto é que eu levei a apostila para o salão para me estudar e conseguir ler bastante coisa, porque até eu queria passar um pouco para vocês. Então, e quero aprender mais. Eu tenho que, quero enfiar toda essa apostila dentro da minha cabeça. Tenho mais livros para ler, sim, do Gary Douglas. Já encomendei alguns. E é isso aí. Vamos, vamos enfiando a cara nos estudos para que a gente aprenda mais. Então, o vídeo de hoje era mais ou menos para isso. São as três palavras que não se deve falar de maneira nenhuma. Eu quero, eu preciso e dívida. Corta isso do seu vocabulário natural. Corta isso. Eu quero, eu estou na escassez. Então, toda vez que você for falar, eu quero dinheiro, não. Você vai falar, o que se requer? O universo, o que se requer para eu me ter mais dinheiro? O universo, o que é que eu posso fazer para ter mais dinheiro? Não quer. E não responde. Não sai do julgamento. Sai da resposta. Lembra que quando você joga uma pergunta, você está abrindo as infinitas possibilidades do universo te trazer tudo o que você quer. Quando você responde, você corta o fluxo. Então, tem que começar tudo de novo. Então, é isso aí. Eu preciso também entrar na pobreza e dívidas. Você não fala mais dívidas. Você fala transações financeiras. Eu fiz umas transações financeiras. Ah, outra coisa. Foi falado muito sobre leve e pesado. Perguntas para o corpo. Essa semana, nós fizemos vídeo sobre perguntas para o corpo. Então, é tudo também. É parte de Axis. Vocês vão fazendo e vão notando se aquela energia é de expansão ou de contração. Lembra que nós falamos muito sobre fazer perguntas para o corpo, que o corpo sabe tudo. Isso foi falado exatamente com as mesmas palavras que eu falei no vídeo, que o corpo nosso sabe absolutamente tudo o que nós precisamos. Quem quer a casa é o corpo, quem quer roupas é o corpo, quem quer carro é o corpo. Porque se nós somos seres infinitos, espirituais, nós não precisamos de nada disso. Nós só precisamos estar bem. Mas como nós estamos aqui, nesta esfera terrestre, então nós precisamos de coisas materiais para nos sentirmos bem. Então, quem quer a casa, ótimo, consiga a casa, mas ela é para o corpo. Então, o corpo tem total informação sobre o que é você. E ele sabe o que você gosta e o que você não gosta. Então, quando você está começando a pensar em algumas coisas, faça pergunta para o seu corpo. Não deixa de fazer pergunta para o corpo. Por exemplo, corpo, verdade, lembra de calibrar sim ou não, saber o sim, onde é o sim, onde é o não. Porque é muito importante você calibrar, porque a toda hora o seu sim, o seu não do seu corpo pode mudar devido às polaridades. O efeito que as polaridades influenciam o seu corpo. Então, você, antes de tudo, calibra, faz uma pergunta óbvia, que é verdade, para você saber onde está o sim, onde está o não. Você também pode fazer corpo, verdade. Onde está meu sim? Ele vai também para trás ou vai para frente. Aí você já sabe que o sim é para trás ou para frente. Mas sempre presta atenção aonde está o sim do seu corpo no momento em que você for fazer a pergunta. Corpo, verdade, meu nome é Jane, ele vai jogar o corpo para frente. Meu nome é Maria, ele vai jogar o corpo para trás. Com isso, você está calibrando e você sabe que o seu sim, neste momento, é para frente e o não é para trás. Então, aí você vai para a sua pergunta. Corpo, seria bom comprar uma casa? Ele vai para frente ou vai para trás? Esta casa pode, vai me trazer alegria? Entende? Não fala, não pergunta coisas tipo, eu vou ter dinheiro para comprar essa casa? O universo é que vai trazer. Então, você vai falar assim, essa casa vai me trazer dinheiro? Ele vai para frente ou para trás? Quer dizer, depois da casa, se a casa já foi comprada, então você tem dinheiro para comprar a casa. Então, essa casa vai me trazer mais dinheiro? Quer dizer, vai ser uma compra abundante que vai me trazer mais bens? Sim ou não? Essa casa vai ter uma energia boa? Vou estar bem? Sim ou não? Se você vai estar arrumando um sócio, o seu corpo sabe. Se você deve ou não confiar nas pessoas. O seu corpo sabe quando você deve ou não confiar em alguém. Se aquela pessoa é uma energia boa para você ou não é. O seu corpo sabe. Muito mais do que o seu subconsciente. O seu ego, ele só vai te trazer memórias de que o fulano é bom ou não é. Às vezes, as pessoas parecem estar bem, mas a energia dela pode te levar à falência, à ruína. Então, antes disso, você pergunta, corpo, verdade, fulano é uma energia boa para mim? O fulano, posso confiar no fulano? E fazendo a pergunta para o universo, de acordo com o que o Gary Douglas faz, ela é assim, para o universo. O corpo vai te responder na hora sim ou não, mas as perguntas para o universo, em relação àquilo que você quer, vai ser assim. Em caso de arrumar um trabalho, universo, qual trabalho? Como faço para ter um trabalho que eu me sinta feliz? Feliz, bem remunerado, uma energia boa, positiva, onde eu expanda mais tudo o que eu sei fazer? Não responde, não vai falar, ah, é lá na padaria do fulano, tá? Você não vai falar isso. Você não sabe qual é o caminho que o universo vai te dar e o que realmente é bom para você. Então, quando você chegar, se deparar, você vai saber se aquilo é bom ou não para você. Então, o universo, como eu posso conseguir um trabalho que me faça feliz e que eu expanda todos os meus talentos, todas as minhas habilidades, mais e mais para o mundo? Esse é o tipo de pergunta que você vai começar a fazer a partir de agora, entende? E aí você vai descobrindo coisas e trabalhando a sua intuição, a sua conversação com o seu eu interior, com o seu corpo, com o universo. Você só vai jogar perguntas. A partir de agora, nós não vamos responder mais nada. Só perguntar, como pode melhorar? Universo, como isso pode melhorar? Ficou mais fácil, ficou mais leve, porque eu não tenho aquela carga de estar respondendo e com medo de que aquilo seja errado ou não. Eu saio do julgamento do que é certo ou errado. Eu simplesmente absorvo e analiso o que vem pela frente. Universo, como posso melhorar? O que mais pode melhorar? A partir do momento que eu dei um passo adiante do que eu acho que é bom para mim, o universo vai se encarregar de colocar todas as coisas do quebra-cabeça na ordem certa. Isto é bar de axis. Mas ainda, para a mocinha que perguntou, o bar de axis são 32 pontos na cabeça, onde eu vou manipular energia e vai abrir um espaço livre deletando somente as coisas ruins. Deletando somente o que não te faz bem. Nunca vai deletar memórias boas. Só vai deletar coisas que você não precisa, que você não tem necessidade de ter e que pode estar te travando. Então, você vai. Se você tinha problemas de trabalho, você começa a encontrar soluções. Começa a sua vida a aparecer mais oportunidades. Ideias para que você melhore este lado. A sua vida que não está bem. Se você, se é saúde, muitas, aqui de novo, olha, Cristina Cairo já falava isso, Roponopono já fala isso, o Zebrons fala isso e Barra de Axe fala isso também. Tudo o que manifesta no seu corpo são memórias. E essas memórias nem sempre são suas. Então, você cria as doenças acreditando ou validando memórias, crenças limitantes na sua vida. De tanto você pensar coisas ruins, você acaba gerando coisas no seu corpo. O seu corpo é perfeito e ele tem o DNA, ele sabe como é que ele pode se restabelecer. Então, sabendo disso, você vai jogar o mantra do tudo na minha vida, vem a mim, com facilidade, alegria e glória. O Gary disse que se você repetir isso dez vezes de manhã, dez à noite, todos os dias, que a sua vida vai melhorar em todos os sentidos. Tudo vem a mim, com facilidade, alegria e glória. Porque você pode dizer dez, quinze vezes de manhã e dez, quinze, vinte vezes à noite, isso não vai te fazer mal nenhum. Porque isso está abrindo tanto para coisas ruins como para coisas boas. Não é um mantra que você esteja colocando de lado os problemas. Ao falar isso, você não está colocando de lado os problemas que ainda vão surgir. Vão surgir, mas você vai sair deles com facilidade, alegria e glória. Então, quer dizer, você já vai olhar para o problema com o entendimento de que ele vai se resolver. Então, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Daqui para frente vocês vão me ouvir falar muito disso, porque eu quero falar muitas vezes isso para que eu comece também a cortar todos aqueles preconceitos contra até os problemas. Porque os problemas são o que eu tenho que resolver para chegar aonde eu quero chegar. Então, vou parar de fazer o roponopono? De maneira nenhuma. Continuo fazendo o roponopono e adicionando o axis na minha vida. Então, e olhando bem para cada pensamento que eu estou tendo ruim, a quem pertence isso? A quem pertence isso? O que é isso? O que faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como posso mudar isso? Entende? Olha aí as perguntas, são as quatro perguntas que criarão sua vida em um padrão totalmente diferente. O que é isto? O que faço com isto? Universo, posso mudar isso? Se sim, como posso mudar isso? Aqui pela apostila, são quatro perguntas que você faz ao universo quando existe um problema. E você não responda, não responda. O que é isso? Ah, isso é falta de dinheiro. Não. O que é isso? O que é isso que está se apresentando? E se eu encontro, eu. É uma crença? É um problema que vem de outra pessoa? Não é meu? Porque eu não nasci com um problema. Então, eu nasci um ser infinito, filho de Deus, filho do Criador, perfeito. Então, eu não tenho problemas. Tudo que eu entendo como problemas ou como coisas que eu não devo fazer, estão vindo de algum lugar. Da onde é? Dos meus pais? Dos vizinhos? Da televisão? Do rádio? Da novela? Do filme? Do meu irmão? Do meu marido? Peraí. Então, vamos analisar. Da onde eu comecei a achar que isso é certo? Então, se eu encontrei o remetente, eu devolvo ele para o remetente com consciência anexada. Eu já imagino assim, um pacotinho, eu colocando a minha crença e mandando para o meu papai, para a minha mamãe, para a minha tia, entendeu? Com consciência anexada. Quer dizer, eu já descobri que isso não me pertence, isso é seu. Olha só. Não. É ou não é uma maneira totalmente diferente de viver? E por isso é tão maravilhoso. Então, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem na minha vida com facilidade, alegria e glória. Daqui para frente, eu falei que nós vamos ter muito conteúdo bom. e como pode melhorar. Cadê o mantra dele? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, é isso. É basicamente isso. Temos muito mais coisa, mas vamos falando aos poucos para que a gente consiga entender. Então, basicamente, nós já falamos de bastante coisa, né? Tem bastante exercício aí. Vamos lá então para a cartinha dos Abraham de hoje. do deck do Lei da Atração, Dinheiro e Lei da Atração. Vamos lá. Aqui. Tiramos a carta. Quanto melhor fica, melhor fica. Quanto melhor fica, melhor fica. Um foguetinho aqui, indo para o espaço, saindo de dentro da cabeça dela. E aqui está o print. E vamos lá. Quando você busca deliberadamente aspectos positivos daquilo o que está prestando atenção, você, de certa forma, sintoniza seu sintonizador vibracional com aspectos mais positivos de tudo. E claro, você também pode se sintonizar sintonizar negativamente. Mas, à medida que você procura deliberadamente aspectos positivos em si mesmo ou nos outros, encontrará mais dessas coisas. Quanto melhor fica, melhor fica. Pois você obtém cada vez mais daquilo em que está pensando. Quer queira isso ou não. Então, não tenho muito o que explicar quanto um pensamento positivo é atraído de outro pensamento positivo que vem uma sensação, uma emoção que vai vibrar com o universo e vai atrair mais daquilo que você quer ou mais daquilo que você gosta. Então, com o que nós vimos de Barra de Axis hoje, dá para entender que você jogando perguntas no universo, você também está tendo um pensamento bom. E quanto mais coisa boa você sente, mais o universo te manda. Quanto mais coisas ruins você sente, mais o universo te manda. Então, gente, pode ver que está tudo ligado. E quando você não está prevendo, tentando prever o futuro, você não está nas polaridades. Você, aliás, você está no bom, porque polaridade é bom ou ruim. Você está no lado bom da polaridade e você também está aberto às infinitas possibilidades que o universo pode te trazer. Então, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que tenha caído fichas. Presta bem atenção nas palavrinhas que não se deve falar e vai fazendo o mantra. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Aloha para vocês. Beijo no coração.